Este é um livro diferente. É um espaço para fazer coisas que vão pôr um sorriso na tua cara e deixar a tua vida mais alegre e feliz. Vai lembrar-te que tudo pode ser melhor e mais divertido se nos dermos uma oportunidade. É um livro sobre amor, felicidade e alegria de viver. Partilha o que fizeres no teu livro nas redes sociais com a hashtag Coisas Boas da Vida porque o que é bom merece ser partilhado.